Conselho-ministro Nebe lidera o seu primeiro-ministro Taur Matandroak, aprova o projeto decreto-lei. Nebe apresenta o seu ministro a solidariedade social na inclusão, Armanda Berta dos Santos. Ministro-estado coordenador assunto economia Fidelis Leite Magalhães Ateten, governo se for apoio da empresa Roporcento Nen Nulu, atubele ajuda a empresa Rodicelo Trabalhador Sira. Também soube a companhia Roto Atulabele Hasein e Trabalhador durante a implementação Estado-Emergência. 60% mais rossi Estado, 40% empregador, empresa Sira, Maxelo, ba funcionário Sira. Havia condições que ataca, empresa Sira, labelé, pechado, o despede, Sira nem funcionários durante tempo de emergência, Estado-Emergência. E nós, rossos, atu, Roto-Roto Nbemacato sai beneficiário, tem que ir a registro e ir a segurança nacional, ir a INSS. Além disso, o governo, reta na aprovação, ralou ou aprova a Tijuana, com nova isenção, quanto a classe Sira, contribuição, Nbemacato durante o ralo. E de Nbemacato, empregador, Sira, Nampulo, 60%, trabalhador, Sira, 40%. Sira nem ralou isenção durante o tempo de Estado-Emergência. E não é, a minha filha, a que se apoia uma casa, vai e tenha trabalhador, não empresas, atu, não é, empresa Sira, belé, sustenta Sira, belé, aguenta, Estado-Emergência, e não é, mas, para trabalhador Sira, lá belé, lá com Sira, Nifonte, rendimento. E o mesmo que é importante, temos, para Sira, não Sira, na família. Pois, não é, medidas econômicas. Tu é a casa, o ano, a gente cria, tu evita a confusão, o ano, a gente cria, se recupera, mas o ano, a gente nenhuma, a gente recupera, só o ano, a Estado-Emergência, Roto, mas vai recuperar. La, hoje, isso não é. E a economia, o ano, a intervenção, nós vamos ralou, e o princípio, o ano, que é importante, é o timing, o tempo. Então, para as medidas, o ano, a gente tem que ralou agora, mas, não é contribuição, não é só, nem benefício, se moço e o futuro. Enquanto Conselho-Ministro Extraordinário Segunda Semana-Nê, aprovamos plano socioeconômico o de belgarante rendimento família e rirrua recém durante efeito negativo do Covid-19 na economia nacional. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GMN.